As UBSs dos bairros Humuarama e Planalto, em Arassatuba, funcionam até as 8 horas da noite para atendimento de pacientes com suspeita de dengue. Guilherme Leal, ao vivo, tem as informações pra gente. Como é que vai funcionar, Guilherme? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, essa é mais uma medida que a Prefeitura está tomando para evitar que Arassatuba entre em estado de epidemia por causa da dengue. Aqui ao meu lado, vou conversar agora com a Aparecida Nava, ela que é diretora da Atenção Básica, vai explicar pra gente, Cida, por que a Prefeitura resolveu tomar essa medida, ampliando o horário dessas UBSs. Na verdade, o nosso município está em estado de alerta. É para que não aconteça casos piores, como óbito, então nós tomamos essa... a Secretaria de Saúde tomou essa atitude. Quem pode aí procurar essas UBSs e como que vai funcionar o atendimento nelas? Olha, na verdade, nós estamos iniciando hoje o atendimento de duas UBSs, que é no Moarama e no Planalto. Lembrando que nós também temos a unidade do Pedro Perri, que atende até às 22 horas o Pedro Perri. Essas unidades que estão começando hoje é até às 8 horas. Ela está priorizando os atendimentos com pessoas com sinais e sintomas de dengue. Como você disse, são agora três UBSs funcionando aí em atendimento ampliado. A Prefeitura tem em vista mais alguma medida para auxiliar nesse combate à dengue? Sim. Então, lembrando, nós temos o Moarama e o Planalto até às 8 horas da noite, até às 20 horas. O Pedro Perri atende até às 22 horas. E nós estamos agora no forno, digamos assim, fazendo o planejamento para que muito em breve, possivelmente, talvez esse final de semana, uma unidade para ficar aberta no sábado e domingo. É uma boa notícia. Houve aí algum tipo de reforço nas equipes, né? Porque a gente imagine que vai crescer a demanda. Houve esse reforço? Sim, na verdade, houve um reforço. As pessoas estão sendo capacitadas para esse atendimento. O SAMU está orientado, caso seja acionado pelas unidades, por ser um caso grave, já imediatamente vai nos atender. Então, houve toda uma reestruturação para que esse atendimento acontecesse. Tá certo. Então, muito obrigado pelas suas informações. A gente lembra que Arassatuba ainda não registrou nenhuma morte, né? Felizmente, por causa da dengue. Até agora, são 136 casos. Mas nós já tivemos aqui na nossa região, em São José do Rio Preto, foram quatro mortes e Andradina também confirmou duas mortes por causa dessa doença. É por isso que todas as ações são importantes. Volto com você, Casagrande. E Guaraçaí também teve uma morte, viu, Guilherme? A situação está complicadíssima. A gente está com a causa de Andradina. Na verdade, são duas mortes suspeitas. Está em investigação, mas, ao que tudo indica, deve se confirmar aí nos próximos dias. Então, Guaraçaí e Rio Preto, até agora, sumando, dão cinco mortes confirmadas, fora as outras que estão em investigação. Andradina e Rio Preto são as duas cidades da região com o maior número de casos. Já ultrapassaram os 2.500 casos, ou seja, situação está complicadíssima. E já estão, inclusive, trabalhando aí, Rio Preto, trabalhando com postos de hidratação, que são os dengários, justamente para atender os pacientes com a doença. Muito obrigado pela sua participação. Guilherme Leal falando ao vivo de Arassatuba, trazendo informações sobre a ampliação do horário de atendimento em UBSs da cidade. Obrigado, gente.